... Deu? ... ... ... Caroline, vai andar de moto Carol? Eu sou o dubleu, aí você sai de série e eu entro. Deixa eu falar, não afasta de mim não, eu tô com medo dela, eu tô aqui comigo. Não, agora você vai gravando, né? Ela vai equipando aí de você, não tá na moto, Carol. Vai equipando aí. Não, agora você vai gravando aí. E aí Tá? Tá, tá, tá! Obrigado. Obrigado. Você não pegou a minha, não, né? Agora tá caralho. Hein? Você não pegou a minha, não, né? Oi? Não. Tá com rosada. Continuar gravando? Continuar gravando ou vai pequenininho? Grande? Trinta e três. Pra não passar de onjiga. Aquela passou de onjiga ali. Érico, passa aquele ABC passa ligada. É. Ligada. Na partida dela. Espera um pouquinho que ele ache. Pra aparecer aí. Viu? Aperta e segura. Aperta e segura. Aperta e segura. Aperta e segura. Não vai! Ah, tá. Viu? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Chegou. Cuidado essa curva é total. É. É. Eu não entendi. Ela vira quase que um cumprante. 90, certo? Aqui sabe quem sai plantar árvores frutíferas? Tem uma pista que ela é todinha de frutos. É. O que você vai lembrar? Pimenta. É. Pimenta, né? É. Tem uma pimenta que ela tá falando. Hã? As concertas, grandão Vale, o que que é? É guariroba, Carol, não é palmito, não, né? Ela viu o olho ali, achando que é palmito Eu acho que é Não entendi o que ele falou, não, mas acho que é isso mesmo Carol, pergunta até que hora que ela vai ficar aí Até que hora que você fica aqui, moça? Oi? Até que hora que você fica aqui? Oi? É Eu vou voltar aqui pra buscar essa paçoca Ah, vou levar agora Eu vou almoçar, na volta eu vou levar pra deixar lá em casa Ah, tá Quanto é ela? Valeu, obrigado Cinco Paçoca, Guaraná Mineiro é comida de pobre É, o Sandro gosta de goianinho Cuidado tem uma boidinha Por tanto é, eu vou comprar pra experimentar Você passou umas músicas pra casa, né? Pois é, ficou pra trás, né? É a barinha Você deixa ela tomar um pouquinho pouco Hum? Hum? A saia vai comprar uma paçoca E a perda A perda, pequenininho Lá também tem Você quer o que, sabe? É a Vianópolis ou não, né? Que é São Miguel do Faça-4 É a Vianópolis é pra nós tamina, né? Ai, mesmo, tô pensando que é aqui já É a Vianópolis Tem que eu tinha chegado Todas as meninas vão pra Brasília Elas vêm por aqui Elas passam o kit Não Passam a Vianópolis Passam a 4, não Mas não vêm pra cá, não, né? Não É lá a Vianópolis Que é uma antes de Horizona, né? É a Vianópolis Brasília Brasília Caralho não sei se foi a Nápis ou a Brasília Estão rindo as estradas para lá Estão indo daqui para lá? Lá por Arizona As farinhas temperadas Você vai ser em Terezópolis? A Carol comprou o que mesmo? Fimenta Fimenta Achei que ele pode estragar a comida dele Toda comida que ele põe É Não tem em mim Como estrelas? Certo É A C Washington Estão Chega Melhor Bom dia! Eu acho que aqui que é as frutas, não é época né? Mas eu acho que é aqui nessa pista porque é O que é que chama aquela frutinha que tem na porta da casa? Aquela vermelhinha Jambrocha Lá na porta da Aninha tem Jambrocha Me lembra de pegar um vasinho na casa do meu filho Um vasinho? É Não, mas deixou separado lá pra pegar a criança de cima, mas senti lá Vai levar aonde? Uma perto de casa É É da onde vou procurar Ah, eu sei, mas você vai lá pra Goiânia? Hoje não, né? Tem que deixar lá em casa Já tem como pegar mais duas É 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.